Música Gente, eu tô chegando aí, peraí que eu tô chegando, tô só colocando meu avental Bom dia pra vocês, eu vim aqui hoje ensinar pra vocês uma receita de quiche de fogo melos Vou usar a massa podre, que os franceses chamam de pâté-presser Eu vou estar fazendo aqui, nada mais é do que uma massa podre, você usa pra fazer o seu quiche Eu não sou francesa, não sei falar francês, e tentei pronunciar o nome da massa podre em francês Não sei se eu consegui Então vamos lá. Você acrescente 200 gramas de farinha de trigo, acrescente sal ou açúcar, depende do que você vai fazer. Se vai fazer uma massa doce, usa duas colheres de sopa de açúcar. Como eu vou fazer salgada, eu vou usar uma colher de chá de sal. Acrescente também 200 miligramas de manteiga, né, que você vai estar amassando com os dedos, tá? A massa é simples, você amassa ela assim, com os dedos, até ela, quando ela misturar um pouquinho, você já joga um ovo, que já está ali, ó. Mexido, na vasilhinha aqui, ó. Deixa eu só dar um jeitinho aqui de... Essa é a verdureira massa podre, tá, gente? A original, já pode botar o ovo e vai misturando até a massa ficar homogênea. Daqui a pouco eu tô voltando aqui. Gente, tô de volta aqui pra mostrar pra vocês que a massa já tá pronta, né? Eu dei uma umedecida nela com água gelada, botei um pouquinho mais de farinha pra ela ficar nessa textura, ó. Já tá pronta. Agora eu vou deixar ela aqui à parte e vou fazer o recheio. Já tô voltando aqui. Vamos. Gente, tô de volta aqui, ó, pra mostrar que eu já forrei, ó, o meu quiche aqui, tá? Forrei a vasilha. E você pode fazer, forrar essa massa de duas formas. Ou você forra ela direto aqui dentro, né, com os dedos igual eu fiz. Voltando aqui, ó, ou você pode fazer, como eu estava dizendo, com os dedos. Ou você pode abrir essa massa numa mesa com farinha e um rolo, entendeu? Só que isso dá muito trabalho e tal, suja. E eu tô fazendo a coisa bem mais prática. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa massa aqui e vou dar uns furos nela assim, ó, com garfo. Porque eu vou ter que pré-aquecer ela agora no forno. Vou ligar meu forno ali. E aí, enquanto eu faço o recheio, ela vai pré-aquecendo. Isso aqui, gente, é pro ar entrar e pra ela não, pra ela não estufar. A gente faz isso, a gente dá uns furinhos embaixo. E ok, depois eu venho com o recheio e levo de novo ela no forno. Tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Tá toda furadinha, eu vou levá-la agora no forno pra pré-aquecer. Daqui a pouco eu tô volto. Gente, tô de volta aqui com vocês. Agora eu vou fazer o recheio. Eu botei uma colher de sopa aqui, ó, de manteiga nessa frigideira. Enquanto a massa vai dar uma pré-aquecida, como eu já falei. Agora eu vou tá colocando aqui, ó. Coloquei uma colher de sopa de manteiga. Eu vou tá colocando meia xícara de cebola. Aqui eu vou tá colocando pimenta, coentro e sal. A quantidade aí é você que decide, tá? Isso é, vai de cada um, do gosto de cada um. Vou dar uma leve dourada nessa cebola. Já com os meus temperinhos, que tá bem cheiroso. Ó, vou botar aqui uma quantidade boa também de salsinha, porque eu gosto. Também acho que vai dar um sabor maravilhoso nesse recheio. Eu gosto muito de salsinha na comida que eu acho que ela tem um sabor especial. E eu tenho uma xícara de champignon, que deu mais ou menos, deu dois pacotinhos, tá gente? Eu já tava despejando aqui, ó. Deu dois pacotinhos, eu vou mostrar pra vocês de qual. Desse aqui que eu comprei, ó. Desse aqui que eu vou mostrar pra vocês de salsinha na quantidade que vai dar pra mim fazer meu recheio do salsinha, do campeão. Acho até que pode botar um pouquinho mais de salsinha, do sal. Vou botar mais uma pitada de sal. Então, gente, já tá até bom aqui. Então, eu não quero deixar ele... Ele não precisa pegar muito, entendeu? É só pra pegar meio no gostinho do tempero, ó. E eu vou deixar ele aqui esfriando pra poder terminar de fazer depois o resto do recheio. Então, gente, tô de volta aqui pra terminar o recheio, tá? O champignon já esfriou, ele tem que estar frio o suficiente pra você encostar a mão assim, ó. E não queimar as costas da mão, que é o lado mais sensível. Então, você vai estar aqui misturando aqui primeiramente, ó, uma caixinha de creme de leite, tá? E uma gema batida junto com... Uma gema batida com uma clara. Não, uma gema não. Aliás, duas gemas com uma clara. Então, você vai estar misturando aqui, ó. Essa mistura, tá? E aqui você vai estar botando o champignon que já está aqui refogado, né? Com os temperos todos que eu fiz lá, que eu mostrei pra vocês. Gente, tá com uma cara maravilhosa esse recheio. Uma cara de futebol que tá muito bom. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. A câmera até aqui. Olha a cara desse recheio. Tá? E aqui você vai acrescentar, ó, dentro da... Eu vou acrescentar um pouco de queijo parmesão dentro desse recheio. Depois eu vou estar jogando por cima também pra dar aquela dourada bonita, tá? Essa parte aqui tá pronta. Vou deixar reservado, né? Esperando com queijo até a massa ficar pronta. E já volto daqui a pouco. Olha, gente, a massa já foi pré-aquecida. Tá? Eu não quero deixar muito, que é pra não... Pra ela não ficar muito ressecada. Pra poder optar botar no recheio, tá? Agora eu vou estar recheando aqui. Vou estar mostrando pra vocês. Tá? Vou estar despejando aqui o recheio, ó. Eu já fiz, é uma simples recestada, né? E aí... E aí... E aí... Agora eu vou estar despejando por cima aqui, ó, queijo ralado, né, os parmesões, como vocês quiserem chamar aí, tá, gente? E outra coisa que eu vou falar pra vocês, os franceses, eles nunca usam margarina, eles usam sempre manteiga, tá, é uma coisa assim que, pra mim, é um sinal de grande inteligência, porque margarina não tem nada de bom, ela só faz mal pra saúde, entendeu? E se você fizer um teste, botar a margarina no esgoto, nem rato, nem barata vai chegar perto dele, de tão ruim pra saúde que ele pode ser, então, se eu não tiver como usar manteiga, pra ser melhor de nem fazer. Eu já não tenho usado margarina em nada, tudo eu tenho feito com manteiga, apesar de ser mais caro, mas é, você ganha com saúde, tá? Tá, tá aqui, vou mostrar pra vocês, deixa eu pegar um pano aqui, porque tá meio quente, lindo, ó, vou mostrar pra vocês como ficou, ó, tá? Eu vou estar agora levando um forno, que já tá aqui, quente, porque eu já pré-aqueci, pré- cozinha massa, vou estar levando aqui, e daqui a pouco volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá bom? Em pé. Gente, o quiche já está pronto, meu quiche de cogumelo, daqui a pouco eu vou estar provando aqui, ó, só tô mostrando pra vocês como é que ficou, daqui a pouco eu volto pra provar. Gente, de volta aqui, agora pra mostrar pra vocês, ó, o quiche, né, e o meu almoço de domingo, vou estar provando aqui pra mostrar pra vocês como que tá, porque eu não sei nem o gosto do que tá, porque eu não experimentei. Gente, tá divino, divino, o Pedro hoje tá almoçando aqui comigo de novo. Muito bom, ó, tá divino, tá divino, beijão pra vocês, bom apetite pra todos nós aí, um ótimo final de domingo. Beijão, fui! Tchau, tchau.